Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe uma dica maravilhosa pra você deixar as suas peças sanitárias, no caso aqui, torneira brilhante, gente, isso mesmo, tá? Então, tá chegando aí, né, Natal, Ano Novo, a gente quer que a casa fique bem bonita, tem muitas pessoas que vão receber parentes e também, né, deixar a casa bonita pra gente, né, pessoal? Então, olha que dica fácil que eu trouxe hoje, eu vou mostrar pra vocês aqui a pia do meu banheiro, olha aqui o ralo que é de metal, a torneira, olha o detalhe dessa torneira, gente, olha como que ela tá toda manchada, opaca, daqui a pouco vocês vão ver o brilho que vai ficar nessa torneira. E é uma dica muito fácil, nós vamos usar um produto que todo mundo tem em casa. Então, já dá o like, porque a dica é top! Então, gente, pra fazer essa dica, você vai precisar de um paninho de limpeza e o produto que eu falei é o creme dental, é excelente aqui pra dar brilho nessas peças de metais, inclusive se você quiser usar também na cuba da pia, maravilhoso, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar aqui o meu paninho e vou dar uma molhada, né, pra umedecer aqui o pano, dá uma torcidinha. E agora sim, vou pegar aqui o nosso creme dental. Se você quiser, você pode comprar uma marca bem baratinha, gente, e deixar aí pra usar só pra limpeza, né, porque, olha, dá pra fazer maravilhas aqui com o creme dental, tá? Olha, eu coloquei aqui bem pouquinho. E agora, vou pegar aqui meu paninho úmido e vou espalhar aqui esse creme por toda, né, a torneira, tá? Então, ó, só, é só fazer isso aqui, ó. Vamos espalhar. Vou aproveitar e vou passar aqui também, né, gente, que eu quero também que fique brilhando. Vou passar também ali aonde, né, a gente liga o chuveiro, na válpula da descarga, enfim, aonde tiver metal, você pode passar. Olha, gente, conforme você vai passando, ó, já vai vendo a diferença, tá? Ó, olha só. Depois eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho pra ver como que ficou aqui a torneira, ó. Então, agora que eu passei uma camada aqui do creme dental, eu vou pegar um outro pano seco, que agora é como se eu fosse dar um lustre aqui, né, dar uma lustrada aqui na torneira, tá, gente? Gente, ó, passei e agora eu venho com um paninho seco pra dar o lustre aqui, pra ficar com aquele brilho maravilhoso que parece que essa torneira você comprou hoje, de tão brilhante que fica, gente, ó. Gente, agora pra finalizar, eu vou passar aqui um pedacinho de papel higiênico, se você quiser, pra ressaltar o brilho, ou até não precisa, dependendo aí do paninho que você for usar. Ó, porque a flanela, né, gente, é excelente pra dar brilho. Como eu não tenho flanela aqui, então eu vou estar usando aqui esse pedacinho de papel higiênico. Olha só, como tá ficando linda a torneira aqui da minha casa, gente, ó. No banheiro, né, no caso aqui, no banheiro. Dá pra fazer, lógico, como eu falei, na cozinha também, na torneira da cozinha, onde você quiser. Receber visitas em casa, as visitas vão comentar, nossa, que brilho, comprou a torneira hoje? Não, essa torneira aqui já é antiga, gente, mas olha só que brilho, hein. Vou passar aqui também, no ralo. Olha, pessoal, eu passei aqui também, ó, a válvula aqui da descarga. No ralo, olha que brilho, incrível, maravilhoso. E aqui, na torneira do banheiro, olha que diferença, né? Gente, fácil de fazer. Tenho certeza que vocês vão gostar e também vão compartilhar. Então, se inscreva no canal. Um beijo pra todo mundo. E até a próxima dica!